Tira! Não leva! Não leva! Tira a mão! Tira a mão caralho! Tô perguntando! Não pode! Não, caralho! Não sabe o que é! Não sabe o que é! Não vou! Tira! Tira a mão de gente! Vai mandar! Vai mandar! Manda! Vai mandar! Meu Deus! Mentira, velho! Mentira! Mentira que você me amou! Mentira que você me amou! Mentira que você me amou! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Já tá! Não! 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 Eu quero ir embora! Era isso que ele ia fazer! Tira a sua casa!